Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais uma live de um CP Responde, hoje o de número 57. E hoje a ideia é falar sobre como o seu tênis pode influenciar na sua corrida. E aí, vamos sair daqui já comprando tênis novo? Será? Será que é isso que eu vou trazer aqui pra vocês? Pois então, essa aqui é a ideia que eu quero trocar com vocês sobre como que o seu tênis pode influenciar na sua corrida. E aí, vamos desenrolar esse bate-papo, essa troca de ideia. E pra ser uma troca de ideia e não simplesmente um monólogo aqui, bote suas perguntas aqui, tá bom? No balãozinho, por favor. É pra não ter que ficar caçando aqui depois as letrinhas que vão subindo aqui, beleza? Que às vezes eu perco, tem uma galera que chegando aí, ó. Ó o Saulo entrou aí, o Inter também, hi-fi pra galera, chega mais. Carolina e a Oliveira também estão aí. Ó o Bruno, já meteu a pergunta ali, ó. Quando usar tênis com placa e sem placa, obrigado. De nada, Bruno Titos. Mas bota a pergunta aqui, cara. Mas eu acho que eu posso começar respondendo a sua pergunta. A todos os outros aí que estão com alguma dúvida, por favor, coloque sua pergunta no balãozinho pra que eu consiga organizar aqui as ideias e poder responder melhor a dúvida e a gente fazer essa troca aqui, beleza? E aproveitando, não sei se vocês estão sabendo, mas é o mês de aniversário do Corrida Perfeita e tá rolando uma super promoção. Então, se você quer saber mais sobre essa super promoção, e digo aqui, ó, tem a ver com tênis, sabe? Tem a ver com tênis também. Coloca, quero nos comentários que a gente vai te mandar um direct com as orientações sobre essa promoção, beleza? Então você coloca aqui no comentário, quero que a gente vai mandar um direct falando pra você. É, sobre esse, dando esse link, essa dica, tá? Esse desconto, será que é um desconto? Não sei, não posso falar. Mas se você quiser saber, bota aí quero, que daqui a pouco a gente vai mandar um direct pra você. Beleza? Então, calma, Jinha, é só quero. Acho que se fosse tanto de ó aí, eu acho que não vai sair, não. Vamos nessa, galera, que eu também quero. Bora. Então, o negócio que o Titio tinha posto aí, quando que é hora de usar tênis de placa ou não usar tênis de placa? Hoje eu tava trocando ideia com uma aluna minha, do plano personal, que eu atendo, que ela tava treinando só com tênis de placa e tava com dúvida, né? Sobre, pô, será que não é melhor eu ter um outro tênis pra trocar, até mesmo porque ele se desgasta muito? Falei pra ela que, com certeza, vale a pena você ter vários tipos de tênis. Mas por que ter vários tipos de tênis? Ter um tênis mais alto, um tênis mais baixo, um tênis mais estruturado, um tênis mais leve? Principalmente pra você trabalhar a percepção da sua corrida. Beleza? É, porque o que a gente tem que levar em consideração ao tênis, essa cobertura que você tá colocando no seu pé, quais são as vantagens e talvez potenciais desvantagens de você colocar isso no seu pé. Existem inúmeros modelos de tênis, altura de tênis, largura de tênis, né? Aí a gente vai para o mesh, o cabedal, a gente vai pra espuminha do amortecimento do tênis. Então tudo isso vai ter um mais leve, vai ter um mais pesado, vai ter um mais rígido, vai ter um mais macio. E isso tudo vai fazer com que você responda de uma maneira diferente, vai fazer com que o seu corpo responda de uma maneira diferente àquela superfície na qual ele tá pisando. Seria de uma forma mais grosseira a gente dizer que você estaria pisando na grama, na areia, no asfalto, no cimento, seja lá qual for a superfície na qual você tá correndo, isso está sendo modulado por conta desse tênis agora que você está colocando no seu pé. Existem tênis mais instáveis, existem tênis mais estáveis, né? E isso tudo vai trazer, vai buscar uma resposta do seu corpo. Os estabilizadores do seu tornozelo, os músculos intrínsecos dos pés, eles podem trabalhar mais ou menos dependendo desse tênis. Ele é um tênis muito rígido, no qual ele não tem essa flexibilidade. Um tênis no qual não trabalha muito os músculos intrínsecos do seu pé, não traz essa liberdade para os seus dedos, seus músculos trabalharem, te ajudarem na absorção do impacto. Isso tudo vai depender. Então, como tudo depende e é interessante você treinar o seu organismo. Você treinar o seu corpo, você dar estímulos diferentes para ele. Pode ser interessante você ter treinos, ou você ter tipos de tênis diferentes. Beleza? Tênis mais macios, mais estruturados, mais leves, né? Para você dar nesse estímulo diferente. Mas em qual ocasião seria interessante usar que tipo de tênis? Aí é outra pergunta, né? Mesmo que a gente pode responder de maneira bem simples. Nem tudo é simples, né? Mas de uma maneira descomplicada. Quando você vai trabalhar a velocidade, você está trabalhando muito mais do que... Não é muito mais, né? Mas talvez você esteja trabalhando mais uma questão neuromuscular, da ativação do músculo, para você executar aquilo ali, para ter uma resposta rápida do chão, né? Do músculo, do tendão, respondendo rápido ali ao chão, contraindo rapidamente para o próximo ciclo. Faz uma ação mais potente. Isso você precisa de uma maior percepção do chão. Porque vai ter ali o seu CTG, o corpo triniloso de gold, né? Você vai ter também ali o fuso muscular trabalhando nessa percepção do estiramento. Quando o músculo estira, quando o tendão estira, você tem uma resposta neuromotora. Então você vai ter essa resposta para o músculo trazer essa rigidez. E quanto mais seca for abatido, maior vai ser essa resposta, maior vai ser essa ativação muscular que você está treinando. Beleza? Então, nesse sentido, talvez seja interessante um tênis mais leve para você trabalhar a sua musculatura, né? Para essa resposta rápida. Às vezes um tênis mais estruturado, já que você vai trabalhar numa maior rodagem, né? Você vai trabalhar mais quilômetros com ele, possa ser mais interessante para você fazer os seus treinos longos, os seus treinos de rodagem, para você trabalhar mais a questão cardiorrespiratória do seu organismo do que mesmo a muscular dessa resposta rápida. Então esses tipos de tênis podem ser intercalados. Mas isso não quer dizer que é impossível você fazer longão com um tênis baixo. Só que é importante você entender que você vai exigir mais a sua musculatura. Você vai precisar de um corpo mais preparado para conseguir absorver. Porque na verdade, na verdade... Vou te contar uma coisa aqui. Nem de tênis a gente precisa para correr, né? Você precisa ter um corpo preparado para isso. E esse é o grande ponto. É você preparar o seu corpo para tal. Só que por muitas vezes e várias vezes, e a rara acontece muito, a gente já quer sair logo correndo, a gente precisa desse cuidado a mais, a gente precisa de um tênis aqui para ajudar na absorção do impacto, para trazer mais conforto, não é mesmo? E o principal, né? Para a gente falar aqui sobre o tênis, ele está ali para proteger o seu pé. Para você não pisar numa pedra pontiaguda, para você não pisar num chão quente, para você não pisar num prego, num vidro, seja lá o que for, que possa machucar o seu pé. Ele está lá para proteger o seu pé. O calçado foi inventado para isso, não é mesmo? Esse é o grande ponto. Mas então, para que um tênis com placa, Andrei? E por que o povo fica com esse negócio na cabeça de tênis de placa, tênis de placa? Ah, eu tenho que comprar um tênis de placa, aproveitar a promoção no tênis de placa, blá blá. Bom, primeiro que a gente pode falar sobre o tênis de placa, né? Que o grande segredo não é nem tanto o tênis de placa, nem a placa do tênis. O grande ponto é a mufadinha lá do tênis, o amortecimento, a espuma, o forno, né? Como que ele foi elaborado, a leveza dele que se tem hoje, a sua, digamos, responsividade quando ele é esmagado e retorna, né? A facilidade com que ele consegue voltar ao seu estado normal depois de pressionado e a velocidade que faz isso. Isso é que traz a grande diferença. Só que o grande ponto também sobre isso, da leveza e dessa responsabilidade, ele também traz uma grande instabilidade. E o carbono, muitas vezes, a placa de carbono, vem pra trazer essa rigidez no meio dessa espuma pra fazer com que haja essa responsividade, mas também haja uma certa estabilidade pra que a espuminha responde ali a pressão no sentido ali desejado, beleza? Então, nesse sentido, tanto que os caras estavam inventando cada vez mais, né? Botando um tênis mais alto pra ter mais espuma, botando mais placas, né? Fazer vários biscoitos, né? Tipo, placa aqui, placa aqui, espuma, 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 né? Pra não ficar tão mole também. Que eles inventaram, tem até o proibidão, né? O da Adidas lá, que é mais alto do que a IAF permite, né? Porque teve um momento que ela teve que chegar e falar, ô, pera aí, vamos parar com esse negócio aqui, ó, de protótipos e protótipos. Vamos estabelecer um parâmetro, uma certa altura pro tênis. Só pode uma placa. E a partir disso, vocês começam a desenvolver as tecnologias de vocês, beleza? E aí criou-se regras para tal situação, no qual esses tênis que, de certa forma, são mais responsivos, eles também não têm uma grande durabilidade. A própria Adidas lançou um tênis aí que falava que ele só durava uma maratona e custava a bagatela de 4 mil reais. E aí, vai lá? Não sei, o bolso é seu, vai que você quer. E não é que o tênis vá se desfazer, beleza? Depois de você correr uma maratona ou qualquer outro super tênis desse que, em tese, eles duram menos. É que ele vai perdendo a sua capacidade, o seu retorno, né? A espuma vai esmagando ali, ó, pá, pá, pá. E daqui a pouco ela não tá respondendo mais rápido do que quando ela responde antes. E isso em qualquer tênis você vai dar uma observada nisso. Não sei se já percebeu como que vai ficando a marca do seu pé ali, não só na palmilha, mas no próprio tênis. Vai fazendo aquele buraquinho. Quer dizer que naquele local o seu tênis já não tá mais do mesmo jeito que tava anteriormente. Por mais que a galera fale que o tênis dura 500, 600 quilômetros, mil quilômetros. Outro dia eu vi um tênis da fila que tava lá 1.300 quilômetros rodado e o bicho parecia novo. Mas eu tenho certeza, cara, que ele perdeu a capacidade que ele tinha nos 10 primeiros quilômetros. Até hoje, né? Eu tenho aquela ideia de amaciar tênis para correr, dar aquela laceada, fazer com que o tênis se encaixe a seu pé e tudo mais. E eu gosto mesmo de ver se um tênis é bom. Quando você bota ele no pé, já corre e vê qualquer resposta que ele te dá. E não se o pé vai roçando, né? Vai como se estivesse lascando os cantinhos aqui, lascando os cantinhos ali pra fazer a forma do seu pé no tênis. Mas é isso. Cada tênis, dependendo da sua composição, ele vai perdendo o seu molde inicial. Ele vai perdendo a sua capacidade inicial. Então, nesse sentido, você treinar o seu corpo para que ele possa se adaptar, para pegar aquele tênis para aquele momento, para um momento de velocidade, para um treino de velocidade, para um treino mais longo, para aquele especial que você vai juntar ali porque aquele ali é mais instável. Cara, se vai trazer instabilidade, você tem que pensar que você tem que trabalhar a musculatura do seu pé, do seu tornozelo, para agir de forma mais rápida sobre essa instabilidade. Ter uma resposta mais rápida sobre essa instabilidade. Beleza? E quanto à questão do próprio tempo de contato no solo, se demora muito, o ângulo é maior, né? Se a gente para para pensar nesses tênis mais altos, que é o grande ponto para mim, questionamento para ver se vale a pena ou não vale a pena as pessoas utilizarem isso, principalmente pessoas que têm uma inversão no pé muito grande, nessa ação, uma inversão excessiva, é que a altura do tênis vai acabar trazendo uma alavanca maior para o seu tornozelo do que se fosse um tênis mais baixo no momento que você faz essa inversão. O estresse lá no seu tornozelo vai ser menor no tênis mais baixo. E às vezes você pode encontrar melhores benefícios dentro do que é o principal para o tênis, que é o conforto, é o conforto de você estar correndo. Não só no momento do qual você faz a corrida, no qual você está praticando ali a sua corrida, mas também, principalmente, depois da ação, né? Você correu, está sentindo ali, porra, dor no tendão, tornozelo, algo que você não estava sentindo normal. Bom, tem alguma coisa que aconteceu. Se observar é sempre o melhor caminho, porque tem um tênis que pode servir para mim, mas pode não servir para você. Então, o melhor dos mundos é pegar um tênis, botar no pé e tal. Lá na Gringo, os caras têm isso, né? Ainda de, pô, pega aí esse tênis, fica 30 dias com ele. Se você curtir, mantém. Se não quiser, devolve e está tudo certo. Essa moda eu podia pegar aqui, né? Ia ser o melhor dos mundos. Você vai lá e faz o test drive com o tênis, está tudo certo. Curtir, não, gostei. Não está me gerando novas dores nem nada. É esse aí que eu quero. E vamos embora. Então, é isso. O tênis, ele pode trazer vários benefícios para você. A proteção, a questão da estabilidade, a maciez a mais, né? Para o seu pé durante a corrida. Pode trazer esse conforto. Eu acho que, para mim, o melhor tênis é aquele que você sente que não está no pé. Você esquece que o tênis está ali. Entende? Você está com um conforto muito natural ali para você caminhar. Mas aí o conforto também é uma parada muito louca, né? Porque esse individual, vai que você está acostumado a andar de pantufa para um lado e para o outro, né? Só de crocs, com um rolê para um lado e para o outro. Pô, é difícil bater esse conforto, né? Mas é o natural. É você pensar que você está descalço, que está tudo bem. Não tem nada roçando de um lado e do outro, pegando o dedo na frente, pegando no calcanhar. É você realmente esquecer que você está correndo com alguma coisa no pé, protegido ali. Para você esquecer do pé ali e você simplesmente focar no seu passeio, no seu rolê, na sua prova que você está realizando. Beleza? E lembrando aqui, para você que chegou agora e quer saber qual é o segredo do Corrida Perfeita e tem a ver com tênis. Bote aqui nos comentários. Quero para a gente mandar um direct para você falando sobre essa super promoção aí do aniversário do Corrida Perfeita. Vamos te direcionar para uma parada bacana. Aqui no Corrida Perfeita não tem dica errada, beleza? Bom, vamos agora aqui para as perguntas que a galera mandou depois dessa introdução. Não esqueçam, bote aí. Quero que a gente vai mandar para você um direct. Caicão Santos, quais treinos educativos para iniciantes? Caicão, cara, tem vários exercícios educativos para iniciantes. O grande ponto para você pensar no educativo para iniciantes é ver o que é realmente o primordial dentro do educativo. É o trabalho de equilíbrio e coordenação do seu corpo. É estabilizar, parar com uma certa oscilação, aprender a apoiar o seu pé no chão e não empurrar o corpo para cima, não é mesmo? Então existem vários educativos básicos e de certa forma simples de serem executados, mas eles têm que ter as suas devidas correções, porque senão o educativo perde muito do seu intuito, né, cara? E o educativo acaba virando só um aquecimento. E para você se orientar bem para educativo sobre iniciantes, baixa o aplicativo do Corrida Perfeita, que lá a gente tem essa orientação. Até de forma gratuita, se eu não estou enganado, beleza? Não é um produto nosso que está exclusivo para os nossos atletas. Existem outros níveis de educativos, outros exercícios que são fechados para a galera do clube, mas esse é um tipo de exercício, é um tipo de orientação que a gente dá gratuitamente. É só baixar o aplicativo e vamos treinar junto. Felipe Mê, o peso e a altura do corredor influenciam no tênis? Felipe, pode influenciar, cara, porque qual o grande ponto que a gente tem que pensar sobre peso e altura? Que no fim das contas, a altura eu diria que nem tanto, mas o peso sim, né? O acumulado, porque você vai pensar na pessoa de 2,20 metros, dificilmente ela vai ter menos de 100 quilos, 90 quilos, né? Só pelo tamanho da pessoa ali. Isso aí pode. Mas o que importa para o tênis é o peso que está sendo posto ali em cima dele, a compressão sobre esse tênis, né? Alguns tênis mais sofisticados, ele tem uma certa recomendação de peso em sua utilização para ter uma resposta máxima. Você tem que dar lá uma olhada para o que ele foi criado e tudo mais. E quando a gente para de pensar em pessoas mais pesadas, elas vão gerar um impacto maior a cada passo no chão, né? A aceleração do corpo contra o solo, a gravidade vai estar puxando para baixo e esse peso acaba podendo gerar uma magnitude de impacto um pouco maior dentro das suas articulações. O ideal seria que essa pessoa fosse forte também o suficiente para suportar esse impacto dos passos e tudo mais para manter a saúde das suas articulações. O tênis, por sua vez, ele vai acabar se desgastando mais rápido se você pegar um tênis desse com pouco amortecimento, né? Um pouco estruturado por conta da carga imprimida em cima de cada passo. Se você pensar uma pessoa de 60 quilos dando um passo, né? Pode ser a mesma velocidade. Ou uma pessoa de 120 quilos, a carga em cima do tênis vai ser diferente. Então, a vida útil desse tênis pode ser significativamente reduzida de acordo com o peso da pessoa, beleza? Então, o peso, mais do que a altura, pode influenciar no desgaste do tênis e até mesmo com isso na escolha do tênis, principalmente dependendo da técnica de corrida do atleta, da maneira, né? Do hábito do atleta de correr e tudo mais, beleza? Valeu pela pergunta. Pedro Quintan, qual tênis comprar para começar a correr? Ah, Pedro. Cara, tem vários tênis. Eu recomendo, para começar, não precisa começar dos mais caros, né? Porque a gente para pensar em investimento. Dependendo do seu bolso, vai no que você achar mais bonito e for mais confortável para o seu pé, beleza? Você colocou lá no pé, confortável, pô, bonitão, é esse que eu quero, isso aqui vai me dar o gás, eu vou ficar me sentindo quipchoque correndo. Aí a escolha é sua, mas eu sempre sugiro, assim, investir inicialmente menos, né? Para você ir aos poucos ali adentrando o mundo da corrida. Porque por mais que a gente fale que o mundo da corrida é democrático, a gente sabe que a parada é meio que escalável, né? Você começa comprando uma coisinha, comprar outra, comprar outra, comprar outra, comprar outro carro, e o custo fica enorme. E o principal do treino da corrida é correr. E um tênis baratinho, sei lá o que pode ser considerado baratinho, porque isso depende de muito, né? Se a gente pegar que tem tênis de R$2.500 hoje em dia e tem tênis de R$500, talvez custando um quinto do preço, eu recomendaria esses tênis de R$500 aí, que tem inúmeros tênis já no mercado, que são bons tênis, que já protegem, traz uma boa tecnologia, são tênis mais leves, são bem feitos, que vão te trazer esse prazer e a proteção para a sua corrida, beleza? Isso ainda pode encontrar aí promoções de R$300, R$350, até menos de R$300, você encontra tênis aí para você iniciar a sua corrida, tá? Existem vários, vários tênis no mercado que você pode buscar, tá bom? Mas se fosse recomendar dois nacionais aí nossos, a gente tem aí a Fila e Olímpicos, né? Produção Nacional, e lembrando que são duas fábricas lá no Sul, né? Se quiser ajudar a galera do Sul, que está precisando muito também, ajude quem cuida de nós. Marcelo Guimarães 25, qual é o seu tênis que você mais gosta? Cara, o tênis que eu mais gosto, de coração, eu me mudei para São Paulo recentemente, e ele acabou ficando lá em Brasília, eu acho. Cara, é o Mizuno Itogami, cara. Ele parou de fabricar ele em 2015, eu acho. Que não foi nem o último Itogami que eu gostei, eu acho que era o Itogami 2, um roxinho com a sola verde. Foi o tênis que eu consegui o meu RP na minha maratona, que eu fiz um I16 com ele, não era um tênis de placa, porra, naquela época nem tinha saído aí no Vaporfly, apesar de placa de carbono já ser um negócio mais antigo, né? Mas o Vaporfly veio para revolucionar o mercado com a espuminha, né? O Zunex, que foi o grande tchan da parada mesmo. Mas, é, o Mizuno Itogami é o tênis que eu mais gosto até hoje. Eu gosto dele, velho. Ele até soltou minha borracha porque eu fico murrinhando ele. Aí a borracha, que isso é uma parada que tem que pensar sobre o tênis. Ele precisa desse trabalho, tá? Da borracha para não desgrudar, de usar. Então, às vezes você deixar o tênis muito tempo por conta dessa murrinhagem que nem eu tenho com esse Itogami que não faz mais. E que agora ele virou só um tênis meio memorável mesmo. É... Você pode acabar tendo uma surpresa quando você vai pegar ele para correr porque ele pode descolar. Isso realmente acontece na sola do tênis. Você fica muito tempo sem usar o tênis. Essa cola que tem na sola e tudo mais, ela vai ressecando. Ela precisa desse trabalho para se manter útil, né? Para não perder a sua qualidade. Não é só deixar parado lá na caixa, tá? Porque o tênis também estraga ali parado na caixa. Um tênis antigo assim. Beleza? Então, fica mais uma dica aí para a gente se ligar quando a gente fala de tênis. Roberto, atleta 2K. Eu não gostei de correr com o tênis da fila. O KR5 já se machuquei. Já saco o chamado correr com o tênis da Nike. Roberto, eu não entendi muito bem, mas parece que você não gostou de correr com o tênis da fila, o KR5, né? Que você já se machucou. E tem o tênis da Nike aí. Cara, o KR5 eu não cheguei a correr. Eu corri com o KR6. E vou te ser bem sincero, o KR6 é um tênis que eu gosto por ser um tênis leve, macio, rápido. Tem um bom grip, uma boa respirabilidade. É um tênis mais estilo antigo, né? De como era um tênis de velocidade. Que são tênis leves. Ele é muito leve. E ele, apesar de ser muito leve, ele não é tão duro quanto eram os tênis antigamente, né? Os tênis de velocidade pra 5K, que era bem chapado pelo chão mesmo. Tem um outro ASIS que eu gosto muito dele, que já é antigo, que é o Tartuzil 6. Porra, é um tênis fantástico. Também que era nesse estilo, baixinho. E ele é mais batido do que o KR6. Ele é mais... Tem uma batida mais seca do que o KR6. Mas o KR6 eu curti. É um bom tênis. Já veio trazendo essa tecnologia mais nova. Esses fons mais macios e responsivos. É, eu espero que você se encontre com o seu tênis, cara. É, beleza. Não há mais perguntas aqui sobre os tênis. E lembrando, se você quer saber sobre a promoção do Corrida Perfeita, não esqueça de colocar aqui embaixo. Quero pra você receber um direct com a nossa promoção. Beleza? É. É a promoção de aniversário. Então, não perde. Quer saber o que é? Tem a ver com o tênis, beleza? Então, bote aqui. Quero que a gente vai mandar um direct pra você. Falando mais sobre essa promoção. Beleza? E a galera vai entrando. A Bete Batista tá aí. Olha, Luiz. O Aloysio já não perdeu tempo. Botou o quero aí. A Alan também. Vambora, galera. Eu também quero. Bote o quero aí. Se você quiser mais algum tipo de troca de ideia, bote aí. Fale aí também o que você acha do seu tênis. Você concorda aí do KR6? E aí? Você acredita que tênis ajuda ou não ajuda na corrida? Claro que ajuda. Mas o tênis não vai salvar a sua corrida, beleza? Vamos lembrar disso, galera. Vamos lembrar disso. Cuide do seu corpo. Porque o tênis não vai fazer milagre. Bora. Olha, Lid Manicure. Fila Float Max 2. É bom pra iniciante? Isso é uma pergunta, Lid? Ou é uma afirmação? Eu acho que é um tênis bom pra iniciante, sim. É um tênis bem estruturado. Tá bom? Doutor Paulo Leão. Quantos quilômetros dura um tênis? Doutor Paulo Leão. Essa é uma pergunta que eu faço aos meus amigos criadores de tênis, fabricantes, né? Eles não têm uma resposta muito certa sobre isso, tá? Como eu falei mais cedo, lá na exposição, que é de São Paulo, aqui pode dar um pulo lá no Parque Vila Lobos, tá lá a casa House of Racer da Fila, que aí tem um tênis lá do... Que foi o Laurindo, um grande ultramaratonista brasileiro, eu acho que é o melhor ultramaratonista brasileiro da atualidade. Ele correu 1.300 quilômetros com o tênis, com o Fila Float Max 2 Pro, que é um tênis desenvolvido pela Fila pra ele durar bastante. E, cara, o tênis tava basicamente inteiro, mas eu não tenho uma comprovação, eu não encontrei nenhum fabricante. E essa é uma parada que eu fico pensando, cara. Por que que os caras não fazem isso, né? É pegar exatamente de maneira objetiva e mostrar pra gente, olha, o tênis com 100 quilômetros, olha o quanto que ele aperta aqui, olha o quanto que ele comprime a borrachinha, quanto vai e volta, né? Opa, pressão aqui, ó, vamos lá, pega lá um negocinho, um picômetro lá, mete uma pressão. Olha o quanto que ele segura de pressão aqui pra chegar a 5 centímetros, 5 centímetros não, 5 milímetros, pá! Olha a resistência que ele gera. Beleza, daqui a 100 quilômetros, de novo, 5 centímetros. Qual a resistência que ele gera? 200 quilômetros, 100 quilômetros. Cara, você tendo dados objetivos, daqui a 1000 quilômetros, eu falo, ele já não gera mais resistência nenhuma depois dos 350. Então você já sabe que a durabilidade do tênis, porque vai dependendo do peso da pessoa, beleza? Que vai comprimir esse tênis ali a cada passo. Então vai trazer uma durabilidade diferente. Como eu falei, pessoas mais pesadas tendem a ter uma durabilidade menor do tênis por conta da compressão. Mas se você corre chutando asfalto também, pode gerar uma durabilidade também diferente. Se você corre com a pisada muito severamente pronada, severamente invertida, dependendo do lado que você, ele vai ter um desgaste muito desequilibrado do seu tênis e pode acabar durando muito também. Então tem muito do usuário. Se você corre numa pista de carvão, se você corre na pista de borracha, se você corre no asfalto, se corre no asfalto quente, se corre em paralelipípedo, então isso tudo vai trazer uma dinâmica diferente para a durabilidade do tênis também. Mas de certa forma, em geral, eles dizem que dura uns 500 quilômetros. Mas cara, depois dos 200 já havia a forma do seu pé no tênis, né? Então alguma coisa já aconteceu, mas o tênis continua funcionando, né? Tem gente que corre com o tênis até sair a sola, que é até aparecer a sola no chão. E tá funcionando, tá protegendo o pé, tá correndo. Mas se ele ainda funciona como ele foi inicialmente desenvolvido, aí já é um mistério. Que nem só o Mr. M. Oh, Mr. M. Para solucionar isso aí pra gente. Beleza? Bom, deixa eu ver se temos mais alguma pergunta aqui. Lembrando, você quer saber sobre a promoção do Corrida Perfeita? Coloque aqui. Quero que você vai receber o link sobre a promoção que tem a ver com o tênis. Bom, galera. Então eu vou deixando aqui aquele meu abraço. Valeu, Dr. Paulo. Espero ter colaborado aí. Obrigado pela pergunta. Marco Aurélio Torres chegou aí também. Lembrando que essa live fica gravada aqui no Instagram. E também fica um tempo no YouTube. Eu não sei quanto tempo fica. Mas valeu, galera. Tamo junto. Qualquer... Ó o Vini aí. Bom, Vini. Bom correr contigo, meu parceiro. Sabadão... É, esse sábado eu vou estar em Brasília. Não vou estar aqui, não. No outro sábado eu tô de volta. Lembra, galera. Quero. Se você quer, bote aí. Pra você receber um direct nosso. Valeu. Fiquem bem. Uma boa noite. E lembre-se. O segredo é você. Tá? Treine o seu corpo. Treine a sua mente. Treine a sua barriga. E vamos nessa. Lado a lado. Rumo à Corrida Perfeita. Um grande abraço. E bons treinos. Valeu. E bons treinos.